Durante muito tempo, as pessoas usavam o tronco do chaxim para fazer vasos. Hoje está proibido, porque está em extinção. Cortaram tanto, que hoje está proibido de cortar e faz muito bem. Porque você sabia que isso aqui é um poderoso remédio? A folha do chaxim é considerada um dos melhores produtos que tem para asma, bronquite, doenças pulmonar. Se você tem efizema pulmonar, tem asma, tem bronquite, tosse, tá cheando o peito, o chá da folha de chaxim é maravilhoso. Você pode transformar também o chaxim em pó e misturar ao mel e tomar, fazer um tratamento para asma e bronquite, que dá um resultado maravilhoso. Em forma de chá, você pega um bom punhado de folhas de chaxim, lava, põe para ferver em um litro de água, depois desliga o fogo, adoça com mel e toma uma xícara de chá cinco vezes por dia. Em forma de pó, você pega o pó da folha do chaxim desidratado seco, mistura 50 gramas e 500 gramas de mel, faz uma pasta e toma uma colher de sopa quatro vezes por dia. A natureza está aí para nos auxiliar. E se você usar com responsabilidade, te traz grandes benefícios. Um abraço a todos!